Olá, criptomaniacos! Em maio desse ano, tivemos um evento responsável pela queda do Bitcoin em 50%. Ele perdeu metade do seu valor. Estou falando aqui sobre o caso da UST, da Terra Luna, que fez o mercado perder cerca de 300 bilhões de dólares quase que imediatamente. Agora, um outro evento relacionado a uma briga entre as corretoras FTX e Binance, duas das maiores corretoras do mercado, está sendo comparado ao evento da Terra Luna pelo próprio CEO da Binance. Será que veremos novamente o Bitcoin perdendo cerca de metade do seu valor atingindo a região dos 10 mil dólares? Alô? Oi? Não, 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 não. Liquido pessoal não. Pessoal, aqui é gente boa. Vai deixar o like no vídeo com certeza. Só deixar o like, né? Se inscrever no canal também. Entendeu aí, pessoal? Se inscrever no canal, deixar o like, aí não tem problema. Não tem risco. Não, beleza. Já está feito aqui. O pessoal está dando like e se inscrevendo no canal. Pode deixar. Vamos contar essa história de amor entre Binance e FTX. Lá no passado, a Binance ajudou a incubar, a criar a FTX, que hoje é a sua principal concorrente. Ano passado, a Binance decidiu vender a sua participação no FTX por cerca de 2 bilhões de dólares. Mas ela não recebeu esse valor em dinheiro, em cash. Ela recebeu em tokens. Parte no seu próprio token, BUSD, uma stablecoin, que vale de 1 para 1 com o dólar, e parte em FTT, o token da FTX. Até aí, tudo lindo. Afinal, a própria Binance, possuindo tokens da FTX, dá uma garantia para o mercado de que a FTX é uma grande empresa, é uma empresa valiosa. Acontece que hoje, o CEO da Binance anunciou no Twitter que devido às recentes revelações que vieram à tona, decidimos liquidar qualquer FTT restante em nossos livros. Ou seja, a Binance decidiu liquidar, vender todos os tokens que possui da FTX. Seria essa uma estratégia para tentar tirar do mercado a sua principal concorrente na atualidade? Ou existe algo além disso? Bom, no discurso oficial do CEO da Binance, na verdade, o problema está no balanço patrimonial da Alameda Research, uma empresa irmã da FTX que possui o mesmo fundador. A Alameda Research é uma espécie de fundo de criptomoedas e uma casa de trading, portanto, conseguindo um grande volume em criptomoedas. E nada é melhor para corretoras, para exchanges, do que volume. Elas precisam de volume para sobreviver. Você que é um trader não quer entrar numa corretora que tem baixo volume. Você quer uma corretora com muito volume que te permita fazer negociações em larga escala e também ter liquidez para sacar na hora que você quiser. O CEO da FTX resolveu esse problema de liquidez da FTX, lançada há somente 3 anos, canalizando todos os recursos da Alameda para dentro da corretora. Então, já que a Alameda é uma empresa que movimenta valores, faz trading, também é um fundo, ele pega esse valor e canaliza para dentro da FTX. Isso fez com que a FTX tivesse um grande crescimento de forma muito acelerada. Mesmo supondo que é tudo 100% correto, 100% honesto nesse processo, existe um claro conflito de interesses na hora que o CEO das duas empresas manipula os recursos entre elas para inflar o seu volume. O problema piora quando a gente entra no balanço dessas duas empresas. No dia 30 de junho desse ano, os ativos da Alameda somavam 14,6 bilhões de dólares, dos quais 3,6 eram referentes a tokens FTT, da FTX, desbloqueados, e 2,2 bilhões referentes a garantias em FTT. Para piorar, uma outra parte está em Solana, uma criptomoeda que tem entre os seus primeiros investidores o CEO da FTX e também da própria Alameda. É evidente que esse é um balanço patrimonial muito preocupante, com vários ativos extremamente correlacionados e interligados. E nessa bagunça, o token FTT da FTX se destaca sendo responsável por mais de 40% do valor total. E se isso não fosse o bastante, temos também um problema de liquidez. O que vocês acham que vai acontecer com a Alameda se ela precisar de muito dinheiro rapidamente? Afinal, a porta de saída desse token da FTX é desse tamanho. A gente está falando de um volume diário de cerca de 25 milhões de dólares somente. Simplesmente não existe forma da Alameda liquidar a sua posição em FTT sem derrubar absurdamente o preço do token no mercado. Dessa forma, aquele balanço da Alameda de bilhões de dólares em tokens da FTX só vale no papel. Na vida real, ele vale muito menos. E se os investidores se dão conta disso e começam a despejar o FTT, o token da FTX, no mercado, o que acontece? Como eu falei para vocês, a porta de saída é muito pequena porque o volume é baixo. Isso faz uma queda em espiral do valor desse token, algo parecido com o que a gente viu na UST, no caso da Terra Luna. Foi esse medo que fez com que o CZ, CEO da Binance, decidisse pela venda dos tokens da FTX. Mas será que esse era o melhor momento para a Binance divulgar algo assim? O mercado já está sangrando, já está num patamar muito baixo, próximo do fundo do poço. Será que é hora de trazer à tona um problema como esse? Não poderia aguardar um melhor momento para se desfazer das suas reservas? Aparentemente, temos algo além desse fator preocupante, desse risco ligado ao token da FTX, já que o CEO da Binance soltou um tweet falando que não apoiaremos pessoas que fazem lobby contra outros players do setor pelas costas. O que seria isso, afinal? Bom, para a gente entender, vamos pegar essa matéria aqui do dia 20 de outubro, que diz que o dono da corretora FTX lança manual sobre regulação de criptomoedas. Nessa data, o CEO da FTX defendeu regulamentação de mercado, incluindo uma lista de bloqueios que só permitiria transações com criptomoedas para pessoas que estivessem numa lista de pessoas limpas e regulamentadas, com toda a documentação avaliada. Isso vai bem contra aquilo que propõe criptomoedas. E isso deve ter irritado bastante o CEO da Binance, não pelas questões filosóficas, mas sim porque a Binance encontra problemas de regulamentação em diversos países. Enfrentou, inclusive, no Brasil esse tipo de problema quando corretoras nacionais se aliaram contra a Binance, forçando ela a apoiar regulamentação, a ser regulamentada e, portanto, se tornar também mais cara. E se a FTX está dando uma apunhalada pelas costas da Binance, talvez isso sirva como um revide. A Binance agora utilizando o que dizem ser cerca de 500 milhões de dólares em tokens da FTX para despejá-los no mercado, fazendo com que o valor de mercado da FTX caia e, junto, caia também a sua própria credibilidade. O problema é que essa guerra entre duas grandes exchanges do mercado pode fazer com que todo o mercado colapse de forma similar ao que aconteceu na época da Terra Luna, com a sua stablecoin UST. A UST também era fornecedora de volume para todo esse ecossistema da blockchain da Terra. E quando a confiança nesse ecossistema da Terra Luna colapsou, todo mundo tentou escapar, só que não tinha porta de saída suficiente, lembra? Volume é um problema. E aí realmente entramos numa espiral da morte, levando ao colapso do mercado cripto como um todo. Como eu falei, o Bitcoin perdeu cerca de 50% do seu valor após esse evento. Assim como a UST sustentava a liquidez desse sistema da Luna, a FTT sustenta a liquidez no sistema da FTX. O impacto do colapso da Terra Luna pode ser visto no gráfico do Bitcoin. O problema começou no dia 7 de maio de 2022 e o preço caiu 51% entre o momento do colapso e o fundo do poço para o Bitcoin. Então o Bitcoin saiu de um preço ao redor de 35 mil dólares e atingiu um fundo nos 17 mil e 500 dólares. E como esse sistema estava todo interligado, mais ou menos como acontece no caso da FTX, o que vimos não foi a morte somente da UST e da Terra Luna, mas de várias empresas grandes do mercado de criptomoedas, como Three Arrows Capital, Celsius, Voyager e muitas outras. E qual a minha opinião sobre isso? O problema aqui é a falta de transparência. Ninguém consegue ter certeza com relação ao balanço das empresas e a interferência de uma dentro do balanço de outra. Agora, nós estamos dentro de um setor que utiliza blockchain e blockchain tem transparência total. Se você entrar na blockchain do Bitcoin, você consegue ver todas as transações em qualquer momento da história. Como que um segmento, um setor que trabalha com blockchain não utiliza blockchain para solucionar o problema de transparência? Por que esses balanços e transações não estão dentro de uma blockchain ao invés de estarem engavetados em locais que ninguém consegue entender o que está acontecendo? Esse é o mesmo problema que a gente viu no caso da Terra Luna, quando ninguém sabia exatamente quanto de capital a Terra possuir para defender a paridade da UST. E novamente estamos repetindo o mesmo problema de transparência? A Alameda possui tokens da FTT lançados pela FTX que foram investidos pela Binance. Isso parece ou não parece uma confusão completa, uma loucura olhando de fora. Qual a diferença disso para BlockFi, Three Arrows Capital, Voyager, Celsius, fazendo hold do token da Luna? Bastou problema em um token para todas as empresas caírem feito peças de dominó. Sinceramente, eu não acho que a mesma coisa vai acontecer aqui com a FTX, que me parece muito mais saudável do que a gente viu no caso da Terra Luna. Mas eu não vou colocar minha mão no fogo. Eu não vou colocar o meu investimento em algo que não tem transparência. E é isso que eu recomendo para todos vocês. Na dúvida, sai fora. Proteja-se do mercado cripto quando as coisas não forem 100% transparentes para você. Torço para que esses dois CEOs de corretoras enormes no mercado coloquem a mão na consciência e evitem uma briga maior que pode gerar danos no mercado. Até esse momento, o Bitcoin está segurando bem nessa faixa dos US$20.800, o que é muito positivo. Mas vamos lembrar que lá atrás, antes de maio, o preço também, depois de muito tempo abaixo da média móvel de 100 dias, essa linha rosa, ele conseguiu superar rapidamente. E aí aconteceu esse problema com a Terra Luna e o que vimos foi essa queda de mais de 50%. Nesse momento, como vocês podem ver no gráfico, o preço também, depois de muito tempo abaixo dessa linha rosa, conseguiu superar. Supera a média móvel de 100 dias e agora, com tudo isso que está acontecendo, volta a testar ela por cima. Queremos ver o preço continuar acima desta média móvel que está posicionada aqui nos US$20.800. Romper esse suporte pode ser um primeiro passo para uma queda maior. O mesmo não pode ser dito da Solana, que acaba tendo uma queda superior a 5% no dia devido ao seu envolvimento com o CEO da FTX. Como eu disse, evite se envolver com qualquer um desses atores até a poeira baixar. Solana, FTX, Binance, todos os envolvidos devem ter um aumento de volatilidade nas próximas semanas. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor essa história, deixa o like e compartilhe ele nos seus grupos de criptomoedas. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.